Jornal de Ouro no Lanço e o porta-voz do futebol amador e do esporte especializado em Minas Gerais. É com muito prazer que nós estamos aqui na Praça Antônio Dias, no centro de Angelândia. Que coisa bonita, hein? Essa roseira totalmente florida, a igreja de Nossa Senhora dos Anjos e batendo um papo aqui com o lado Calixto. Os filhos dele já jogaram futebol e ele também já jogou futebol para várias seleções da região. Bom, Malacaxeta, Capelinha, Turmalina foi a convite dos saudosos Didi e Doutor Hugo e marcou gols que ficaram na história. Lado Calixto, conte um pouco para nós da sua história no futebol. O futebol aqui, naquela época, é um futebol muito difícil porque não tinha patrocinadores. Naquele tempo era esforço de cada um. Mas, mesmo assim, pelo reconhecimento das seleções vizinhas, eu sempre recebi convite para jogar em times de Manitira, Malacaxeta, Capelinha, Turmalina. Joguei em Diamantina, por acaso, cheguei lá, me convidaram e joguei até em Diamantina e outros lugares mais como jogar futebol. Como também joguei na região de Valadares, para eu ter assistido pequeno, porque não tinha time grande. Mas, acompanhei meu filho também, para fazer teste no Democrata, em Governador Valadares, naquele tempo. Devei ele até foi bem sucedido, mas não quis voltar. No mais, jogando sempre aqui em Angelândia, na antiga Vila dos Anjos. Mas, foi um futebol muito bom e muito aplaudido que eu fui na época, porque, realmente, eu desempenhei um bom trabalho no futebol dessa cidade. Lado, então, para você, um jogo que marcou, vamos falar assim, o meu jogo inesquecível. Alguém chega e pergunta assim, Lado Calixto, para você, qual foi o seu jogo inesquecível? O jogo inesquecível foi na época que eu fui convidado para jogar um time, um time escolhido por Sadolin e Capelinha. Sadolin, tinha Sadolin e Sadolão. Sadolin formou uma seleção, Capelinha, onde eu joguei nessa seleção, contra a seleção de Malacaxeta, na época. Eu fui uma das pessoas que foi artilheiro, na época, desse jogo. E também, outro jogo que marcou muito, foi um jogo que nós fizemos em Jaguaritira. Eu joguei para a Jaguaritira, a convite de Valtinho, Valtinho, que era de Malacaxeta, jogando contra a Malacaxeta. Jornal de Ouro no Lança, o porta-voz do futebol amador e do esporte especializado em Minas Gerais. E aí